O doce é da tua dor, que vai fazer o que é Deus, é prometa o que é Deus, e vou botar o dia aqui de você, uma porta de vitória é também de você ter. A gente prova que Ele é Deus, vai querer a tua vitória, ele é Deus, ele já determinou que vai mudar o mundo da tua história, ele é Deus, vai querer a tua vitória.